Ai, senhor! Ela tá morta! Ai, o que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, ela tá viva. A gente só veio trazer flores pra Milly. A gente descobriu tudo, Milly. O que as flores têm a ver com isso? A gente só quer se despedir direito, já que a Milly vai morrer daqui a pouco. Ela tá com dor em tudo, tá até sangrando! Ai, gente, eu não tô doente, nem vou morrer. Eu fiquei emocionada. Com muitos beijos. Chiquititas!